É com você, Ademir Leonel! Agora é com a equipe esportiva que você gosta de ouvir. Arredondo o cronômetro, o Maradroapita está falando... Ademir Leonel! Que amor e união, Saulo 15 de Jaú, orgulho da cidade, ganhando ou perdendo, processos de igualdade... Ademir Leonel! Este é o mais importante microfone esportivo do Rádio Editorial do Brasil. A bola sobrou para o Batalha Finto, o goleiro! Lá vai Batalha, ingressou na grande área! Batalha não se brinca! É do 15, é do 15, é do 15! É do 15, é do 15, é do 15, é do 15! E a responsabilidade do doutor Edil Paniani Júnior. E a responsabilidade do doutor Edil Paniani Júnior. E a responsabilidade do doutor Edil Paniani Júnior. E o doutor Edil Paniani Júnior.